A CIDADE NO BRASIL Amor, 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 Amor entendeu esse crescendo é um amor entendeu Noise é umathi e um isso para mais é um Solheceu-se o chico, a fada do brilhão, voltou então o sonho de oração. Depois deste dia a polícia, eu não sei se eu podia me alerrar. A nossa manhã é o bela final do carnaval, dado o meu coração a alegria voltou. Uma feliz amanhã deste amor, ela diz que eu não sou brasileiro, que o meu canto é estrangeiro, que o seu marcar do mar. Diz que sou entrado nesta terra, e já me quero a guerra, a minha terra. Diz que sou entrado nesta terra, e já me quero a guerra, a minha terra. Diz que sou entrado nesta terra, e já me quero a guerra, a minha terra. Diz que sou entrado nesta terra, e já me quero a guerra, a minha terra. Diz que sou entrado nesta terra, e já me quero a guerra, a minha terra. Diz que sou entrado nesta terra, e já me quero a guerra, a minha terra. Diz que sou entrado nesta terra, e já me quero a guerra, a minha terra. Diz que sou entrado nesta terra, e já me quero a guerra. Diz que sou entrado nesta terra, essa ta para mim e ela me fer target. Para eu meper. Diz que sou entrado nesta terra. Diz que sou entrado nesta terra, d1e a terra. E eu quero-te feliz, dore tem que sereno a terra, porque é partida. Diz que sou entrado nesta terra. E eu, diz que não sou brasileiro, eu canto estrangeiro, eu sou a canta-mã. Diz que sou um grato nessa terra, e já declaro guerra a minha terra. Diz que sou um grato nessa terra, e já declaro guerra a minha terra, e já declaro guerra a minha terra. Diz que sou um grato nessa terra, e já declaro guerra a minha terra. Diz que sou um grato nessa terra, e já declaro guerra a minha terra.